Um homem de 46 anos foi morto por disparos de arma de fogo na região central de Galiléia. Duas pessoas continuam sendo procuradas por envolvimento nessa ação criminosa. Você vai falar pra gente desse crime, por favor, Ivan? Vamos sim, Nico. A vítima é o José Henrique da Silva. Foi um primo dele que o encontrou já sem vida em casa e com várias perfurações de arma de fogo no corpo. Esse primo da vítima relatou para os policiais que viu um homem saindo da casa de José Henrique em alta velocidade. Uma outra testemunha disse também que dias antes a vítima teria discutido com algumas pessoas na rua. Porém, não soube informar a motivação dessa discussão. Uma terceira testemunha ouvida pela polícia militar contou que estava se relacionando com a vítima. Ela disse que estava, inclusive, na porta da casa dele quando a filha dela chegou. As duas começaram a discutir, a brigar. Foi então que a vítima, José Henrique, interveio. O que ele fez? Empurrou a filha e levou a companheira dele pra dentro de casa. Empurrou a filha dela e levou a companheira dele pra dentro de casa na intenção de apartar a confusão. A filha dessa mulher namora com um rapaz de Coronel Fabriciano, diz o boletim de ocorrência. E ela contou aos policiais que esse homem se denomina foragido da justiça e matador. Esses dois termos estão no registro policial. Esse homem teria ido à casa da vítima, do José Henrique, e minutos depois, os disparos de arma de fogo foram ouvidos. Então a polícia trabalha com duas possibilidades, Nicolamedes, com dois suspeitos. Um seria este último homem que teria comprado a briga da namorada, vamos dizer assim, né? Comprado as dores e ido até a casa de José Henrique para tirar satisfação. E o outro suspeito de envolvimento neste assassinato seria aquele homem que saiu em alta velocidade da casa do José Henrique e essa cena foi presenciada pelo primo da vítima. Então são as duas linhas principais de investigação que a polícia civil tem para tentar desvendar esse mistério que paira sobre a cidade de Galiléia, Nico. É, é uma cidade pequena, né? E fica assustada com esse terror chamado violência. Obrigado, Ivan.